E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, dessa vez aqui pra jogar a primeira hora do jogo In Sound Mind, galera. Esse que é um jogo de terror psicológico e eu tava louco pra jogar esse jogo faz um tempo, mano. Ele é similar a um Outlastzinho, eu diria. Eu não cheguei a ver tanta coisa sobre o jogo, eu vi só o trailer dele e parece ser uma pira muito louca, cara. Eu vou tá dando início aqui, uma possível série do canal, tá legendado em PT-BR, então fica ligado aí. Lembrando, galera, o canal tem um parceiro, que é o Sombra YouTube. Eu vou tá colocando na descrição do vídeo o canal dele e você também pode encontrar o canal dele na aba canais do meu canal. Então, vamos lá, começar. Vamos ver como é que é o jogo. Tocando fita? Como assim, tocando fita? Que parada é essa? Que parada louca é essa? We Create Stuff. É o nome de um estúdio? We Create Stuff, não sabia. Esse é um jogo indie. Esses estúdios de jogos indie tendem a fazer... Tem feito muito sucesso ultimamente. Eles dizem... A curiosidade matou o cachorro. Tô louco. Eu matou o cachorro. Caralho, cara matou o cachorro. A curiosidade só trouxe ela para mim. Estou louco. Estou louco. Estou prest registration. Caramba Começou Subsolo Eu tenho lanterna? Tá tudo escuro, porra Não tem nenhuma lanterna Ah, tem um negócio Tem um papel aqui Vamos pegar esse papel primeiro Ah, não traduzir O texto, olha só Aviso, catástrofe Esqueça tudo, a vida que você conhecia Está agora fora da janela Todos os indicadores Indicam pra ficar dentro Ok Ah Tem como ver o texto, olha só É, isso mesmo Não saia Ok, mano Beleza, não saia Como assim não saia Por que que eu Tá, eu vou ter que dar a volta Então, subir ali Beleza Eu pensei que o texto não tivesse traduzido Mas quando você aperta a R aqui Você vê o texto Beleza, vambora Dá pra pegar? Não dá pra pegar não Vambora, mano Corredor de serviços Pera, e aqui em cima? Tá, aqui em cima eu vou vir depois Ver que porra é essa Barulho é esse, mano Tá dando uma leve agarradinha aqui Deixa eu ver aqui o gráfico rapidão É só quando eu passo num lugar V-sync Blá, blá, blá Ante serrilhado Textura Modelo Ah, mano Vou botar no médio Pronto, vou botar tudo no médio Corredor de elevador Interagir com objetos Eita, que porra é essa aqui no chão, mano? Que bizarro Eita porra Que isso, velho? Tá tudo escuro aqui, mano Não dá pra passar por aqui, não Armazenagem Não, pera Deixa eu ir lá naquela Deixa eu vir aqui na porta Aqui no começo Opa Eita porra Só de chegar perto O boneco já fica tonto Com esse negócio aqui Vamos vir aqui primeiro Ah, tá fechado Beleza Então o caminho O caminho é por ali mesmo Por onde eu tava indo Cara, eu curto jogo Com essas brisas assim Bem loucas Tá ligado? Eu acho muito legal Os jogos assim Oh, uma lanterna aqui Como é que eu pego? Isso parece fraco Beleza Tomara que Ah, uma lanterna velha Nossa, tem bateria, cara Igual no Outlast também Que porra é? Parece frágil Como é que eu bato aqui? Isso parece fraco É, não tem como bater Provavelmente Ainda Vou ter que pegar Alguma coisa pra bater Bom, não parece que dá Pra eu fazer muita coisa Com essa lanterna Vamos só andar Oh, porra Mano Eu juro que eu vi Alguém ali Hello Olá Ah, cara Já começou a capirotagem, cara Eu juro que eu vi alguém aqui, cara Sala de trabalho Isso aqui é pilha? Ué, por que eu não posso interagir? Parece ser pilha Ok Vamos mexer aqui Ah, ligamos a luz Beleza Isso aqui é pilha mesmo 10% Chave do corredor Ah Essa bancada de trabalho está disponível para todos os inquilinos Não é permitido os externos A gerência não se responsabilizará por quaisquer lesões que você causar em si mesmo Tome cuidado Por favor, não leve nenhuma ferramenta para fora dessa sala Superintendente Uai Não levar nenhuma ferramenta Eu não tenho nada pra fazer aqui Eu não tenho nada pra fazer aqui Ah, ok Vamos lá Corredor de serviço Beleza Oh, porra Que barulho é esse Os vazamentos de gás são perigosos para sua saúde Se vir ou vir ou sentir o cheiro de um vazamento de gás vindo da sala de caldeira Saia imediatamente e me avise É O gás já se mostrou Ah, tem máscara de gás aqui Essa máscara para sobreviver ao Twitter Vamos dar a volta aqui Regras e regulamentos do porão O porão fica aberto 24 horas por dia apenas para moradores Convidados não são permitidos O prédio não se responsabiliza por itens Esquecidos nos bolsos e arruinados na lavanderia As ferramentas da bancada de trabalho Devem permanecer na sala de trabalho Itens deixados ou esquecidos no porão estarão no mesmo lugar quando você voltar Ok É, aqui vem esse elevador Mas é aqui Ah Ah, beleza Travou ali Tem que consertar o elevador Mas peraí, deixa eu dar uma olhada aqui dentro Inquilinos Alguma das lavar roupas tem sofrido por circuito Felizmente o fusível que elas usam São universais Mesmo assim se elas não se comportarem Por favor, não tente consertar e me chamem Tá, essa pilha Ah, só pegou três Eu devia ter deixado a pilha ali então Beleza, peguei o fusível Eu vou usar esse fusível no elevador Provavelmente Né? O jogo Algo que tudo indica Você gosta de bisbilhotar, não é? Eita porra É, mas eu não tenho nada pra quebrar isso aqui Eu até agora não achei nada pra quebrar coisas E agora eu não consigo quebrar as coisas Alguma coisa afiada Um pedaço de vidro Ai, caralho Ah não, é a luz, mano Pensei que eu tivesse perdido vida Trocar o fusível Ai, caralho Porra, machuquei a cabeça Caralho O boneco vira e anda muito rápido, cara Quando você mexe a câmera Ah, é aquela parada Como é que eu abro aqui? Ah, eu vou ter que dar a volta então Tem mais um bilhete aqui Nada de bom te espera lá em cima Se eu fosse você Ficaria bem confortável aqui embaixo Vou subir, mano Ninguém manda em mim, não Ahn B 1 2 Caralho Qual que é o andar que eu tô? Eu tô no O B é basement, não é? É porão Então vamos pro porão Uai Ah, mano Tá faltando um botão Beleza Eu tô no porão então Beleza Vamos pro 1 Ahn Ahn Não abre Deu outra travadinha Mas isso é normal Pelo que eu tô vendo Ah, enchi a vida Não dá pra abrir Não dá pra abrir nada Dá pra abrir aqui? Não dá pra abrir nada Dá pra abrir aqui? Nada, nada, nada Aqui dá Caramba, mano Telefone sem sinal Caralho, o que que tá acontecendo aqui, mano? Olha, um gato Que porra é essa? Um sound Nossa É o nome do jogo, velho As ruas Eita porra As ruas lá fora Elas estão Inundadas Cheia d'água Não tem pra onde ir Ahn Peraí Seu consultório Ó Tônia O nome do gato é Tônia Caralho, deixa eu atender isso aqui O que é isso? Que isso? Quem é esse maluco No telefone? Quem? Caralho, mano Loucura Eu não tenho nenhuma fita Pra tocar aqui Eu não tenho nenhuma fita Pra colocar no toca-fita Ahn Cara É pra eu sair por aqui, velho Que bizarro Voltei Voltei Sua casa Caralho Comida Comida Nós da Mayer Farmacêutica Gostaríamos de usar essa oportunidade Para agradecer o seu apoio A nossa empresa E ao novo centro de distribuição Aqui em Milton Haven Milton Haven Sua saúde e segurança São as nossas maiores preocupações Não apenas como empresa Mas como também Vizinhos Para mais informações sobre O que a Mayer Farmacêutica Está fazendo Na sua vizinhança Fique à vontade Para ligar para 0800 Mayer Como assim 0800 Mayer Mayer é número? Ou envie um e-mail Com comentários Ou perguntas para Vizinha Vizinhança Farma Arroba Mayer .com.br Os caras não sabem Usar essa cedilha Esse acordo ortográfico Deixou todo mundo burro Agradecemos a preferência E tenha um dia abençoado Marketing, apoio Comunidade Mayer Farmacêutica Legal É Um bilhete Bom Tem a ver com o fármaco O cara deve ter usado As drogas E ficou assim Olha o quadro Vamos olhar os quadros Telefone Controle Fita Ah, uma fita Fita para o toca-fita Fita para o toca-fita Ou fita para a videocassete É fita de videocassete Piolãozinho Olha Vamos abrir aqui Não tem reflexo no espelho Eu não consigo me ver Ou o espelho do cara É sujo Igual o meu Nada aqui Vou colocar a fita Ué, não consigo colocar a cassete Eu queria colocar a fita cassete Eu tenho item aqui Acho que eu não consigo colocar a fita cassete Eu consigo só mexer na televisão É, aqui não tem interação com a cassete Só com a televisão Tá, aqui não tem nada Fechar a porta Nada Vambora Vamos voltar lá para o consultório Ué Caralho Nem vi isso aqui, cara Eu nem tinha visto isso Vamos botar aqui Que porra é essa? Que isso? O que tá acontecendo nessa merda? A fita tá rodando aqui Caralho, o que que é isso? Cadê minha lanterna? Que jogo bizarro, velho Onde é que eu tô nessa porra? A fita tá aqui Caralho Vambora E aquele quadrado ali é bug do jogo Ou é alguma coisa? É gráfico? Ou é um quadro gigante A fita tá rodando aqui É um quadro gigante Ah, ele tinha um consultório de cuidar de pacientes traumatizados, provavelmente. É, psicológica, é, doente mental. Ele tinha um consultório pra cuidar de pacientes. Minha paciência estão se caindo como flores, morrendo. Oh, pobre, Virginia. Eu deveria ir sobre as suas casas. Eu preciso entender o que é isso. Caralho, agora que eu me toquei, galera. Aquilo ali gigante, parece uma fita cassete. Toda vez que eu giro a fita cassete, eu rodo, aquilo ali gira junto. Então, aquilo ali é uma memória, aquilo é fita cassete. Isso é tipo uma lembrança dele, provavelmente. Ó, essa é a última fita, provavelmente. Prestem bem atenção lá no fundo, a fita gira. Ah lá, quando eu aperto. Ah lá. Beleza. É, parou. É a fita. Nossa, é uma fita gigante. A gente tá dentro da fita que a gente botou pra tocar. E a gente tá ouvindo o que a fita fala dentro da fita. Caralho. Que viagem, mano. Jogo viajado da porra. Seu consultório. É, voltamos aqui no consultório. Eita, porra, a luz voltou. Caralho, tem um gato na mesa. Tônia? Como? Tônia, gatinha. Eu... Eu estou tendo um dia estranho. Tudo bem com você? Gatinha. Ó, o putão. Ó, filha da puta. Respeita aí, ó, gato, filha da puta. Esse é o botão do elevador que o gato jogou no chão. Obrigado, gatinha. Tá bom, mano. Beleza, vambora. Tchau, gato. Obrigado aí, gato. Beleza, vamos atender. Fica aqui, lucara. O que que é aquilo ali, cara? Eu tenho que passar por ele sem ser visto? Eu tenho que passar por ele sem ser visto? Que porra é aquela lá, velho? Eu tenho que passar por ele sem ser visto? Corre! Um grande sucesso! Nada! Mais essa substância pra... dispensa? Um grande sucesso! 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 Fechado! Opa! Ah, que porra de telefone... Um grande sucesso! É onde estão as próximas expansões! Beleza! Tá tudo bloqueado aqui, cara! Um grande sucesso! Um grande sucesso! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Segundo andar em cima da máquina de comida! Um grande sucesso! Beleza! Ferrolho! Boa! É... Sala de manutenção, primeiro andar! Colado sob a mesa! Colado sob a mesa! Está bloqueado do outro lado! Aqui não tem medo! Ah, é aqui! Ah! Beleza! Ah, onde que é o próximo? No porão, no lava-roupa do meio! Eu sei onde é! Vamos lá montar nossa pistola! Caralho! Ah, não tem munição, né? É! Lava-roupa do meio! É! Lava-roupa do meio! É! Vamos lá montar nossa pistola! É aqui, não é? É aqui, não é? É, era pra estar aqui atrás, não é? Tá, seguinte, tem que pegar mais um fusível, não é? E se eu pegar o fusível de dentro do elevador? Do elevador? Pega daqui! Pronto! Aí coloca ali de volta! Nada! Ah, não funciona! Ah! Olha só! O que que tem aqui, porra? Olha, pegou a pistola! GG! Me dá, me dá o fusível! Vamos colocar de volta! Agora a gente tem que ir naquela mesa lá e fabricar a arma, né? Onde fica aquela bancada lá? É aqui, não é? Não, pera! Tinha um lugar que era uma bancada, que eu esqueci o nome! Não, não é aqui que era a bancada! É aqui! É exatamente aqui! Eu posso, provavelmente, assemblear algo aqui! Olha só! Tem oito balas! Talvez eu não tenha que usar isso! Beleza! Tomara que eu não precise atirar ninguém, né? Vamos lá! Vamos embora! Vamos embora! Explore o primeiro andar! Vamos explorar! Vamos explorar aqui, vambora Bilhete Não fique na cama Uai Tá, tá bom Uma fita Virginia Linho por Virginia Ela cobre a faca com um lindo tecido de linho E representa como um presente Ela resmunga a frase Nós mulheres bonitas Me mandando para longe a deriva Seus sonhos estão mortos, então por favor Pegue os meus, eu me pergunto como ela dorme A noite, meus sonhos são pesadelos presos no tempo Um tecido de linho danificado por uma faca Um poema Bem legal Hospital Never lose hope Contas pagas semanalmente antes do atendimento Recebido Dia manhu 108 dólares 75 Blá blá Um dia 28 Por dia 28 O salário de operação 60 Medicamento 10 Suprimento 10 É Hotel É Não abre Não fique na cama Deixa eu ficar na cama Caralho Ô caralho Ô O rosto do urso virou Impressão minha Depois eu vou olhar essa porra na gravação Meu bem Eu decidi escrever cartas porque você não atende celular Dou surpresa por não ouvir a secretária eletrônica funcionando Ela quebrou Seu pai insistiu para que mandássemos dinheiro para a conta de luz Mas mesmo eu te amando e apoiando como você sabe Não quero te encorajar a ficar pedindo dinheiro para nós a cada dois meses Você precisa encontrar alguma coisa mais lucrativa Vender esses brinquedos é um nicho muito pequeno Você sempre teve uma personalidade tão forte Talvez você possa usar isso como uma vantagem de sua forma De alguma forma Enfim te amo Ah beleza Pai, mãe Tá É uma pessoa que morava sozinha no apartamento Então Deve ser um paciente do meu personagem Eu devo ficar entrando nas memórias dos meus pacientes O que que tem aqui? É Eu vou embora Eu vou embora então Beleza, pegamos a fita Vamos voltar para o consultório É Esses lugares que ele visita Devem ser a mente dos pacientes dele, né Vou ficar com a arma na mão Se vier algum inimigo eu vou testar a arma Ai, de novo Vamos lá É inocentável, não é? A dor de perder um paciente A Virginia te confia quando ela morreu por causa disso O que você vai conseguir Ao ouvir a sua filha Vindicação Absolutão Retribuição É, mano Como eu imaginei Virginia era uma paciente dele, cara Caralho Ele deve ter perdido ela Vamos lá no consultório Ouvir a fita É dois? É dois? A gente tá no um Porra, toda hora o telefone Que isso? Talvez não seja tão tarde Provavelmente não se acertar Com aquela pistola que você encontrou Mas isso seria muito engraçado Então ele sabe que eu peguei a pistola, né Filha da puta Tá, vamos lá Vamos ouvir a fita dessa paciente aqui Dessa fita de quem? Não, não é essa fita que eu quero pôr Tira Vambora Nossa, que loucura Toda vez que eu boto a fita Acontece a mesma coisa Ah, que pariu Que loucura da porra Tá, vamos lá Não, porra Cai na água Ai, caralho Vamos ouvir É só triste, sabe? Não é verdade Eu tenho recebido comida e coisa Deve ser a minha vida Eles esperam me estar bem Com eles arruinando essa cidade E me forçando a comprar No lugar deles Isso me torna muito triste Estou loucura? Eu estou loucura, certo? Não Não Muitas mudanças como essas Podem ser descomfortáveis A Eden's Grove Foi certamente Staple da comunidade Ok Era eu e a Virginia Eu e a menina Que provavelmente morreu A paciente Que eu perdi Nossa, empurrei o carrinho na água Vamos passar pelo... Pensei que o carro fosse, sei lá Afundar Beleza Tem mais dois carros Pra gente passar ali Tem mais uma fita Pra ouvir Do outro lado Também Eu não posso Pensei que o carro Eu não posso Pensei que o carro Eu não posso Bem, que outras opções Temos? Ah, talvez Do outro lado Do Milton Será que essa paciente Dele tinha uma Síndrome do pânico Não conseguia Sair dos lugares Ir pra muito longe Olha lá A fita gigante Caralho O lugar Vou ter que passar Pelo caminhão Tá que pariu Beleza Adoro empurrar o carrinho Na água Muito legal Vamos ouvir aqui Beleza Seguinte, cara É pra cá Vambora Mas o carrinho Na água Acabaram As fitas Não tem mais nada Sobre a paciente Acabou? Acabou Vambora Essa é Ah, eu tô Porra, essa Eu tô no mercado Que a menina Fazia compra, mano Aquele era o mercado Fechado 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 É, essa fita de policial Eu não consigo tirar Toda hora Por conta de um incidente Mais cedo O Romar Mar Está temporariamente Fechado ao público Pedimos desculpas Para inconveniência Reabriremos em breve Tem algum item aqui Para eu pegar Só que eu preciso Colocar uma moeda No carrinho Para poder abrir É Aqueles Cadeados De moedinha Detector de metal Essa porra Não vou conseguir passar Filho da puta Impressão minha Ou essas portas Sabem quando Eu não tô Eu não tô olhando Chamo o cara da porta Para consertar isso O mais rápido possível Eu tô cheio de papelada Para resolver Então de costa Eu entro na porta Talvez de costa Eu consigo entrar Eu não tenho Nenhuma moeda Para colocar aqui Então eu tenho Que ir de costas Para entrar na porta Se estiver olhando Para ela Ela fecha Nossa Que lugar grande Da porra Será que tem moeda aqui Caralho Tudo Tem que colocar moeda Tudo é colocar moeda Tudo moedinha Roma March Nós temos os menores preços Nós garantimos TV Chorizo 42 Puxinitz Que isso Um ano de garantia Em todos os eletrônicos Acima de 100 dólares TV Bonobo 27 Com videocassete Embutido E quando eu investo 30% Em produtos selecionados Todos os telefones Sem fio 20% de desconto Caralho Deixa eu ver o cartaz Direitinho Ah o cartaz É legalzinho Tá Vambora Que isso Cara Fez um barulho De música E mexeu ali O negócio É não tem nada Aqui aparentemente Vamos vir pra cá 10% Nossa O que tem aqui mano Policiais Para sua segurança Tenha cuidado Redobrado A passar pela fita amarela E entrar na cena do crime Adverso objeto Cortante de vida Pelo ambiente Ok É Pelo ambiente Tem vários Mas a gente Não tem nenhum Pra cortar a porra Das fitas né Porra é essa Que porra é essa Barulho velho Oh caralho Que que é aquilo Existe uma sensação Melancólica aqui Desde o incidente Algo pairando E porque tem tantos espelhos Em todo canto Caralho mano Alguém passou por aqui Cara Será que é A paciente dele Que morreu Que merda é essa Que merda é essa Velho Caralho Fragmento do espelho Fragmento do espelho Fragmento do espelho Fragmento do espelho Que isso mano Dá pra olhar Pelo espelho Que legal cara Caralho Que viagem da porra Segura o espelho Quebrado bem perto Ele vê mais do que Você é capaz Encare o espelho Encare os seus medos Vai embora Ah Olha só Eu posso fazer ela fugir Que legal Se ela aparecer Atrás de mim Eu posso fazer ela vazar Posso fazer ela fugir De medo Munição Munição Ela não suporta Olhar pra si mesma Eu não a culpo Mas ela precisa Enxergar o mundo Como ele é Ajude a refletir Sobre isso Mostra pra ela Que ela precisa ver Beleza Se ela aparecer de novo Manda atenção Há ratos na ventilação Em cima da exposição Dos eletrônicos Isso explica o cheiro Só podemos Inaugurar a exposição Se a ventilação for limpa Já que ela está Diretamente em cima Do espelho falso Favor entrar na ventilação Pela sala do compressor Na ala leste E exterminar os ratos Caralho Beleza Eu sou uma espécie De exterminador De ratos agora Essa aqui não abre Essa aqui também não abre Beleza mano Essa mulher Tá fodida Essa Esse espírito aí Que eu vou ter que enfrentar ela Tá Tem espelhos Pros lados ali né Eu tenho que atrair ela Pros espelhos O que que tem aqui Podia dar puta Foi embora né Tá tem um espelho Pra cá pra trás Que isso O que que tem Vai Tem que atrair ela pra cá Se eu não me engano Atraindo ela pra esses quatro espelhos Aqui Ela deve sumir Existe Ah Essa aqui eu já li Aê Uma chave Chave da ala leste Onde já fica isso No leste A ala leste Fica no leste Tá Não Isso aqui não abre Beleza Eu preciso de um manequim Pra abrir essa Tawala leste Dá pra atirar nela Eita porra O manequim apareceu ali do nada Me assustou ali Eu não tô com fome Eu não tô com a vida baixa Eu não apanhei Então Eu nem sei porque eu atirei Eu só queria testar a pistola Cinco centavos Quê? Entendi Cinco Quatro centavos Eu tenho que ter dinheiro aqui Numa tentativa de matar dois clientes com uma moeda Estamos combinando a venda de nossa nova coleção de cartões postais Com as nossas moedas Roma Marte Recém cunhadas Clientes que gastarem uma quantidade específica de dinheiro em cartões postais no caixa Vão receber uma moeda Ah Tá ligado Tô ligado A moeda é pra isso É uma ideia criativa ou não é O seu total individual está escrito embaixo da sua registradora Beleza Tem que gastar quatro em uma Tá, beleza Que itens são esses que eu preciso me preocupar em Passar pelo lugar Nenhum aqui Nenhum aqui Vambora Esses itens eu só vou pegar depois Então Três noventa e nove Beleza É, tem que ter um valor especi... Ai Vambora, porra Munição Tá Tá Tá, seguinte Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada nos itens Cartão postal Dois Vem Vem, filha da puta Cadê você? Ela ali? É, ela lá Ela tá, tipo Beleza Consegui fazer ela correr Olha ela aqui Será que eu HP Tá, será que eu consigo Passar aqui o Mano que é o nome? Esse cartão é de dois Esse cartão é de um dólar Quatro Não Não precisa ser o Cinco dólares Precisa ser um lugar com três dólares Dois cinquenta Não Três noventa e nove Não Será que eu Com dois Tem que ser Três noventa e nove Certinho Tem que ser Três noventa e nove Tem que ser Três noventa e nove Tem que ser Três noventa e nove Certinho, cara Que merda Tá Pra cá Vamos pegar os itens Na real não Na real Vamos vir pra cá primeiro Porra, sala do gerente Tem que ter Energia aqui Graças a Deus Existe CFTV Não apenas posso pegar Ladrões no flagra Mas graças ao meu Grande intelecto Eu nunca vou esquecer O código do meu cofre Já que ele Tá embutido Escondido pelas lentes De uma câmera de segurança Bom trabalho Anderson Muito bom trabalho É bom trabalho É Caneta com bloco de notas Não faço ideia Do que fazer com isso Relatório da delegacia De Milton Heaven sobre o incidente Data do relatório Vinte e seis E três E noventa e set Hora do relatório Quatro e doze Localização Correção Romartes A senhora Anderson Parque É vítima Ah Aquela fantasma É a paciente dele Que morreu aqui Beleza É mano Ela morreu aqui Narrativa Na tarde de quarta-feira A delegacia recebeu Uma ligação Do senhor Anderson Parque Gerente da loja De departamentos De Roma Marte A respeito de uma mulher Gritando e quebrando Diversos itens da loja A central enviou Uma unidade Caralho mano Eu não sei a senha Essa porra Porra Eu desliguei o telefone Sem querer E pergunto o que Ele tem a esconder Um olhar atento No espelho Pode revelar O vício dele Mas se a gente Não se aproximar Do vício What the fuck Ué Eu larguei o telefone Sem querer mano Eu queria ter ouvido Um pouquinho mais Beleza Aqui tem energia Desse lado aqui Nada Tem ninguém lá fora Tem ninguém aqui Eita porra Que isso cara Que porra Que porra foi essa Bom galera É o seguinte mano Eu gostei muito Desse jogo Mas eu vou encerrar Por aqui Cara Comentem aí Comentem aí Nos comentários Se vocês O que vocês acharem Do jogo Eu vou estar trazendo Uma série dele Provavelmente Porque eu adoro Esse jogo Esses jogos Desse estilo Assim Beleza Então Falou galera Lembrando Tem um canal Parceiro Na descrição Mano Sombra Youtube Tá deixando Na descrição O canal dele E vão lá Ajudar o maluco Lá Ele já pegou 500 inscritos Já mano Ele tá fazendo Uma série maneira De BF1 Vai lá ajudar O cara lá Beleza Então Falou